Eu acho que na primeira parte, mesmo que eu a jogar com menos um, criámos oportunidades e não deixámos o Rakoff criar grandes oportunidades, que tiveram dois cruzamentos com dois remates ao lado. Na segunda parte notei que a equipa já não tinha a capacidade de chegar à frente, tentámos mudar, e obviamente que foi muito difícil para nós, porque eles também foram muito inteligentes, e o seu treinador é inteligente a mudar as peças, a mudar os pés dos laterais para cruzar, muita gente alta na frente e isso criou-nos também muitas dificuldades, e portanto a única coisa, a principal coisa que eu quero é a mesma entrega, a mesma atitude, a mesma concentração, mas com 11 jogadores, e isso faz toda a diferença, e portanto sabemos que é muito importante para o grupo, não só para lutar pelo primeiro lugar, mas pela passagem, e esse também tem que ser o nosso foco, queremos o primeiro lugar enquanto for possível, mas queremos passar e continuar na Europa, este é um jogo crucial e não há como escondê-lo, temos que vencer o jogo e é isso que vamos tentar fazer. Não conseguimos rematar uma vez, mesmo com 10, no jogo na Polónia, e portanto há muitas coisas que nós temos que melhorar, e temos que ter noção que nós podemos ganhar qualquer jogo, mas podemos perder qualquer jogo. O ano passado, nesta competição, nós éramos o quarto classificado da Liga Portuguesa, e ganhámos ao líder da Liga Inglesa, que é a melhor liga, e portanto, da mesma forma que nós, que às vezes somos olhados de uma forma e somos muito esprezados, nós não vamos fazer o mesmo, o Rakoff vai ser enfrentado como se fosse a melhor equipa do mundo, porque nós temos um objetivo, queremos ganhar, é uma equipa muito bem organizada e é crucial vencer o jogo da manhã para não complicar as nossas contas. Em termos de contas, este é mais crucial do que de domingo, a nossa prioridade em caso de extrema dúvida, foi isso que já expliquei várias vezes, é o campeonato, mas neste aspecto, entre hoje e domingo, o mais crucial, a competição que está a chegar ao fim mais rapidamente, que vai ter, se calhar, mais impacto, será este jogo. Nós queremos vencer, queremos continuar na Europa, é muito importante para nós, portanto o foco está em vencer este jogo e apenas vencer este jogo. Não, sabemos que vai ser na mesma um jogo difícil, sabemos que eles têm uma boa equipa, mas estudamos bem o jogo, estamos preparados e acreditamos, claro, que temos capacidade para ganhar, mas temos que demonstrar isso dentro de campo.